O número de homicídios aumentou na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Civil, o crescimento está relacionado a crimes como o tráfico de drogas, por exemplo. Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram com o delegado na manhã de hoje. Segundo o delegado de homicídios de Ipatinga, a disputa entre facções ligadas ao tráfico de drogas tem levado a alta no número de assassinatos no município. Aqui em Ipatinga a gente tem isso muito bem delineado, 90% dos homicídios de Ipatinga são relacionados a disputa por locais de tráfico de drogas, disputa por pontos de tráfico. E aí os outros 10% a gente vai ter eventualmente motivos passionais como feminicídio, mas aqui basicamente a gente vai trabalhar com isso, você tem a ligação umbilical direta entre o tráfico de drogas e o número de homicídios, um é causador do outro. Atualmente o crescimento do tráfico de drogas em Ipatinga está relacionado à migração de criminosos de outros municípios. Notadamente o fenômeno que a gente observou com muita intensidade no ano de 2024 é a migração de grupos criminosos de fora da cidade querendo se estabelecer em Ipatinga. Isso aí a gente viu em várias operações, em várias investigações que a gente presidiu aqui, grupos notadamente de governador Valadares que queriam dominar os pontos de tráfico de Ipatinga porque o mercado de Ipatinga, lamentavelmente, o mercado consumidor cresceu. O índice de apuração da criminalidade no município de Ipatinga aumentou 62%. O trabalho é fruto de uma ação conjunta realizada entre as polícias militar, civil e a equipe do GAECO, o grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado. Aqui a gente tem a felicidade de juntar forças dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Então, aqui eu, pela delegacia de homicídios, o pessoal da polícia militar trabalha em conjunto conosco, nós em conjunto com eles, também com o mesmo objetivo. A gente tem aqui a polícia penal, também contribuindo significativamente. A gente tem polícia federal, polícia rodoviária federal, a gente tem o GAECO. A gente tem todos os órgãos de segurança pública trabalhando em sinergia, sinergia e junção de forças, para alcançar esse objetivo e ter o êxito que a gente pode hoje, quase no final do ano, a gente comemorar que Ipatinga foi um local que eles não conseguiram se instalar. Em julho deste ano, uma mega-operação foi realizada em Ipatinga com o objetivo de coibir ações criminosas como o tráfico de drogas. A operação Impetus, realizada em conjunto com as polícias militar e civil, ainda prendeu suspeitos de homicídios na cidade. A gente tinha ali, muito claramente, gente de fora, chegando e querendo tomar os pontos de tráfico. Isso resultou em vários homicídios e a gente teve que intervir de forma drástica. Fizemos a grande operação, prendemos as sete maiores lideranças dessa organização criminosa. Outra mega-operação de combate ao crime organizado aconteceu em março deste ano no perímetro urbano da BR-381 em Ipatinga, na saída para governador Valadares. A polícia militar montou cerco na rodovia após receber informações que criminosos seguiam de Valadares para o município do Vale do Aço. Houve troca de tiros. Um adolescente de 17 anos morreu ao ser baleado durante o confronto. Eu faço remissão aqui, apenas uma, por ser talvez a mais conhecida, que foi a questão do tiroteio na BR, dia 3 de março deste ano, onde veio um bonde, como eles chamam, um bonde do mal, um comboio de bandidos vindo de governador Valadares, querendo matar rivais do tráfico de drogas em Ipatinga. E eles foram parados na BR. E ainda tiveram a insensatez de querer resistir aos órgãos policiais que ali estavam. Havia polícia militar presente, alguns policiais civis, algumas pessoas do GAECO, entendeu? E eles tiveram a ousadia de resistir e se deram muito mal nessa resistência. Então, todos os embates que eles estão tendo com os órgãos de segurança, eles estão perdendo. Quando o consumo aumenta, a lei do mercado se opera de forma automática, onde tem maior procura, vai ter maior oferta. A gente vê isso muito claramente nas apreensões. As apreensões de drogas do ano de 2024, elas chegam a ser três vezes superiores ao que foram no ano de 2023. Os traficantes com muita droga, porque o mercado se aqueceu, o mercado consumidor, e aí eles procuram insumos para exercer o comércio ilícito desse produto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.